Manda seu... 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 ...não seu... Você tá de shift pra menina? Eu não quero te pegar menina, sai daqui. ... 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 Deve ter lido todos os foguinhos da Mandei Eu li tudo véi, porque eu sou uma pessoa humilde Agora manda mais um Quem é? Quem é que vai morrer? O Herald? Heraldino? 227? Ou o Vitor V1? Quem morre? A Mandei é Rê Rê na moral Legal Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? Quem vai morrer? Heraldino morreu Eita porra Morre, 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 morre Peraí, 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 peraí Eita porra, eu deixei o cara com um coração, na moral Ai cara Morri também Eu deixei o cara com um coração, na moral Na moral, Fênix, olha isso aqui, Fênix Fênix Oi Eu deixei o cara com um coração, olha esse cara Qual? Quem? Teleporta no GamerToneSW Meu Deus Isso é foda Não, não é foda, o Google é easy User joined your channel Channel, fecha É channel, shift Shift, shift User joined your channel Shift, shift Shift Estou falando shift uma monte de vezes, é shift, 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 shift Parece, mano, tem que entender as palavras, velho As palavras parece um negócio de doente, mano Parece doente, meu Deus Tipo shift, velho Que que é shift? Que que palavra é essa, mano? Shift Shift, mano Boia Boia, 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 boia Boia, boia Boa Ah, menina Fica na tua, seu otário Você ainda me encontrou um negócio lá, vacilona do caralho Eu matei o meu celular Eu esqueci Não, não quero papo contigo, não Puto aí Mas eu esqueci Eu narrei todo o primeiro empreendido pra falar porque ela falou uma coisa Não, eu quero saber também, me narra aí também Me narra Vou dar cara na Nick Knight Uma menina Loirinha Não, mentira, uma morena, né? Vai se foder, agu É, porque ela tá ficando morena Vai se foder Ô, morena Chama a Nick de morena agora Você gosta de se chamar de morena? É claro Vai se né, loira Vai se foder Tá morena, loira? Se a menina for morena e pintar o cabelo de amarelo Ela vai ser uma morena loira? De amarelo? De amarelo? É, é sério, velho Ela vai ser uma morena amarelo? Não, eu pintar o cabelo de amarelo Hein? Não pode ser Mas se a zoeira não é o cabelinho amarelo, velho Eu não sei se foder Eu não sei se foder, meu Deus Vocês não sabem de nada, não andam, não? Vai se foder, gu É, vocês não me responderam Se a menina for morena e pintar o cabelo de amarelo Ela vai ser uma morena loira? Não, é uma morena loira Ela vai ser uma morena loira? O cara me chamou de gostosa aqui no lobby, senhor Hummm Fortnite, naticosa, que isso? Povo safrado, no meu tempo não era assim? Ai, amor Não tem o tempo Não tem o tempo Ah, todo mundo não morreu, velho Vai dar barra love Faz tempo, filho A gente já deu barra love até Ó, fica na toa aí, na moral Tchau 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 Tchau